Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo vou resolver um exercício sobre a taxa de transferência de calor em aletas e calcular a eficiência de um banco de aletas. Uma aplicação específica, uma estante de aletas com 200mm de largura, 100mm de profundidade, contém 50 aletas de comprimento L igual a 12mm. A estante completa é feita de alumínio e todas as placas possuem 1mm de espessura. Se limitações de temperatura associadas aos componentes eletrônicos fixados às placas são de 400K na parte superior e 350K na parte inferior, quais são as dispações máximas de potência correspondentes se o coeficiente de convecção é de 150W por m²K e uma temperatura do ar de 300K. Este exercício aqui é do INCROPERA, sexta edição. Estou resolvendo o item B. O item A eu vou resolver que é a dedução das equações para poder calcular esse fluxo de calor. Então o fluxo de calor na parte superior, que eu vou chamar de QFO, ele vai ser calculado como? Ele vai ser menos K vezes a profundidade que nós temos aí para a aleta, que eu vou chamar aqui de D, vezes a espessura de aleta, que multiplica um diferencial de temperatura θ0, vezes o coeficiente da aleta, dividido pela tangente hiperbólica de m vezes L, menos a diferença de temperatura θL, vezes o coeficiente da aleta, sobre o seno hiperbólico de m vezes L. Esse vai ser o fluxo de calor na parte superior. Na parte inferior, eu vou chamar isso aqui de QFL, que é exatamente esse ponto aqui. Vai ser menos K vezes a profundidade, no caso seria essa dimensão, a espessura, que multiplica um θ0m, θ0m, sobre o seno hiperbólico de m vezes L, menos o θL vezes M, sobre a tangente hiperbólica de m vezes L. Tem um vídeo depois, onde eu vou fazer a dedução de cada um dessas taxas de transferência de calor. A primeira coisa que nós vamos calcular vai ser o coeficiente da aleta, que é o m. Então, o m vai ser o h vezes o perímetro, dividido pela condutividade vezes a área. Aqui nós vamos ter o h foi dado, que é de 150, o perímetro, ele vai ser calculado como? Eu vou pegar duas vezes a lateral, que é 0,1, 100 milímetros, mais duas vezes a espessura, que é de 0,001, dividido pela condutividade térmica, que para o alumínio foi dado de 240, retirado da tabela, vezes a área, que vai ser 0,1, vezes 0,001. Daqui nós vamos encontrar, então, um coeficiente para as aletas de 35,53 metros a menos 1. Preciso calcular o m vezes L. Então, o m vezes L vai ser 35,53 vezes a largura, o comprimento delas, que é de 12 milímetros, 0,012. Então, isso aqui nós vamos chegar em 0,4264. Agora nós temos que calcular o que? Nós vamos do seno hiperbólico e da tangente hiperbólica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o seno hiperbólico, calcular o cosseno hiperbólico e a tangente hiperbólica a gente vai tirar da divisão do seno hiperbólico pelo cosseno hiperbólico. Então, aqui, o seno hiperbólico, nesse caso, de m vezes L, ele vai ser o e ml menos o e de menos ml sobre 2. Então, aqui eu vou substituir o 0,4264, e de 0,4264, menos o e de menos 0,4264, dividido por 2. Já vou colocar o resultado aqui, que é de 0,4394. O cosseno hiperbólico, ele vai calculado como, o cosseno hiperbólico de ml, ele é o e ml mais o e de menos ml sobre 2. Mesma coisa, já vou colocar o resultado final aqui, que é de 1,0923. Já vou calcular aqui também a tangente hiperbólica, dividindo o seno pelo cosseno. Então, a tangente hiperbólica de ml vai ser 0,4394, dividido por 1,0923, que vão chegar em 0,4022. Além disso, eu tenho as diferentes temperaturas ali, que é de θ0 e θL. Então, vou calcular aqui embaixo, θ0, ele vai ser o T0 menos o T infinito. Então, 400 menos 300, vai ser de 100 Kelvin. O θL vai ser o TL menos o T infinito, vai ser de 350 menos 300, então 50 Kelvin. Já podemos calcular também o rendimento da letra. Então, o rendimento da letra, ela vai ser a tangente hiperbólica de ml, dividido pelo ml. Então, vai ser 0,4022, dividido pelo ml, que é de 0,4264. O rendimento dessa letra vai ser de 0,9432, ou 94,32%. Então, agora vamos calcular os fluxos. O fluxo na parte superior, que seria o QFO. Então, na parte superior, nós vamos ter o QFO, vai ser igual a K vezes D vezes T. Então, vai ficar 240 vezes 0,1 vezes 0,001, que multiplica θ0m, que vai ser 100, vezes 35,53, sobre a tangente hiperbólica, que nós já calculamos, que é de 0,4022, menos θL, que é de 50, vezes o M, que é de 35,53, sobre o seno hiperbólico, que é de 0,4394. Então, aqui nós vamos encontrar um fluxo, uma taxa, na parte superior, de menos 114,98 Fats. Na parte inferior, a taxa de transferência vai ser o QFL, que é igual a 240, 440, estou seguindo exatamente o que está aqui, negativo, vezes 0,1, vezes 0,001, que multiplica 100, vezes 35,53, sobre o seno hiperbólico, que é 0,4394, menos 50, vezes 35,53, sobre a tangente hiperbólica, que é 0,4022. Então, o fluxo na parte inferior vai ser de menos 88,06 W. Agora, eu vou precisar calcular a dissipação, que é exatamente o que o exercício está pedindo, a dissipação máxima. Então, a dissipação máxima na parte superior, a fórmula que nós vamos ter é a seguinte. Então, vai ser um QO máximo, ele é igual ao número de aletas, vezes o QFO, que nós calculamos, mais a largura, que eu estou chamando aqui de W, menos o número de aletas, vezes a espessura, vezes, aqui eu chamei a profundidade de D, vezes o H, vezes o θ0. Então, substituindo aqui, Q0 máximo, então vai ser o Q0 na parte superior, 50 aletas, que multiplica menos 114,98, mais o W, que vai ser de 0,2, vezes, opa, menos 50, vezes 0,001, que é a espessura, vezes a profundidade, que é 0,1, coeficiente de convecção, que é 150, e o θ0, que é 100. Então, o fluxo, ou melhor, a dissipação máxima na parte superior, ela vai ser igual a menos 5.524 watts. Usando o mesmo procedimento, só que agora, para a dissipação máxima na parte inferior, que é onde nós temos o L, ele vai ser um QL máximo, igual a menos, ou melhor, o número de aletas, agora, QFL, mais o W, menos N vezes T, vezes DHθL. Então, o QL máximo, que é a parte inferior, 50 aletas, menos 88,06, que é essa taxa de transferência que nós temos aqui, mais o W, que é 0,2, número de aletas, 50, espessura, 0,001, profundidade aí das aletas, 0,1, vezes o H, que é 150, e o θL, que é de 50. Então, aqui nós vamos encontrar uma dissipação máxima na parte inferior, de menos 4.290,5 watts. Então, está aí resolvido esse exercício do Incropera, que fala sobre o desempenho de aletas. Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aí no canal, faça a inscrição, ative as notificações para receber mais novidades sobre os vídeos do nosso canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí Obrigado.